Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar pra vocês um caso que envolve uma garotinha que tinha apenas 5 anos. Esse caso aconteceu no ano de 2003 e até hoje a família dela tenta entender o que aconteceu naqueles poucos minutos. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Então se você ainda não for inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Leanne Warner. Kaleen Whittaker conheceu Christopher Warner em 1996. Os dois rapidamente se apaixonaram e foram morar juntos. No dia 21 de janeiro de 1998, Kaleen deu à luz a Leanne. Em 2003, a família se mudou para uma nova cidade chamada Chiswom, localizada no estado americano do Minnesota. Leanne foi descrita como uma criança extrovertida, amigável e muito corajosa, com instintos de sobrevivência considerados bastante avançados para sua idade. Ela gostava de brincar com bonecas, andar de bicicleta e passar um tempo com sua família. No dia 14 de junho de 2003, parecia ser mais um dia normal na vida de Leanne. Ela, junto com sua mãe, passaram boa parte do dia em um lago que havia por perto. Quando elas chegaram em casa, Leanne insistiu para a mãe deixá-la sair, para ela ir até a casa de uma amiguinha que ficava próxima. Kaleen não queria que sua filha saísse naquele momento, já que imaginava que a menina tinha se cansado de brincar o dia inteiro no lago, mas a garotinha que estava com 5 anos insistiu tanto que a mãe acabou cedendo. Mas elas tinham um combinado. Leanne precisava estar em casa às 5 horas da tarde. Leanne saiu de casa às 4 e meia. Era uma curta caminhada até a casa da amiguinha. E era algo que ela fazia com frequência. Era um caminho que ela estava acostumada. Naquele dia, ela fez o trajeto. Chegou na casa da amiga. Mas ela percebeu que a amiga dela não estava em casa. Então, ela decidiu que tinha que voltar para sua casa. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Leanne foi vista pela última vez caminhando no sudoeste da 2nd ou 3rd Street, entre 5 ou 5 e 15. Por volta das 5 horas, Leanne não havia voltado para casa e sua mãe começou a entrar em pânico. Por volta das 5 e meia, Kayleen iniciou a busca pela filha. Contando com a ajuda de moradores da vizinhança, muitas pessoas se uniram para procurar pela criança. Por volta das 9 horas, apesar do extenso grupo de busca, ainda não havia nenhum sinal de Leanne. Kayleen e Chris ligaram para a polícia e relataram o desaparecimento da criança. No momento de seu desaparecimento, Leanne tinha entre 91 centímetros a 97 de altura e pesava aproximadamente 21 quilos. Ela é descrita como de cor branca e cabelos e olhos castanhos. No momento do seu desaparecimento, ela estava com um corte de cabelo curto. Leanne tinha duas características de instintas principais. Uma sendo a mancha acima do tornozelo esquerdo e a outra sendo uma covinha no ombro esquerdo. A última coisa que Leanne foi vista usando foi um vestido jeans azul sem mangas com um cinto, um brinco de flor e ela estava sem sapatos ou meias. O departamento de polícia chegou ao local rapidamente após receber a ligação dos pais da garotinha. Outra equipe de busca foi enviada, desta vez com a ajuda das autoridades. Uma combinação de policiais, bombeiros, voluntários locais e cães farejadores se reuniram para vasculhar a cidade. Mais de 300 voluntários apareceram para ajudar nas buscas, em um raio de 6 quilômetros ao redor da cidade de Iron Rage, que tinha uma população de pouco menos de 5 mil residentes na época. Eles verificaram garagens, celeiros, galpões e minas de ferro abandonadas na esperança de que Leanne tivesse apenas se afastado e se perdido. O grupo procurou por mais de 48 horas, mas não conseguiu encontrar nada que indicasse o que aconteceu com Leanne. Na semana seguinte ao seu desaparecimento, as autoridades realizaram uma extensa busca que incluiu helicópteros, mas no final do mês, eles não estavam nem perto de encontrar Leanne. Um mês após o seu desaparecimento, um morador local encontrou umas pegadas de criança perto do lago Longyear, o lago em que Leanne estava com a sua mãe no dia em que ela desapareceu. O departamento de polícia esvaziou o lago na tentativa de localizar Leanne, mas não encontraram nenhuma outra evidência de que ela estava lá. Eles foram forçados a interromper a busca durante o inverno, pois o lago e as áreas ao redor congelaram. Foi um esforço vasculhar aquela área, disse o xerife do condado de St. Louis, Ross Littman. Nós investigamos muito aquela área e temos certeza de que ela não está lá. Littman disse que os residentes de Tilsmond responderam cooperativamente aos esforços de buscas, com muitos se juntando para ajudar a cobrir o terreno acidentado ao redor da cidade. Os voluntários chamaram por Leanne e seu apelido, Bionair, por vários dias após o seu desaparecimento. Kayleen diz que a comunidade se reuniu de uma forma que ela nunca tinha visto antes. É absolutamente incrível a maneira como a cidade agiu nesse caso. As pessoas foram realmente solidárias. Apesar do trabalho de muitos voluntários e policiais, nenhuma evidência clara de Leanne foi encontrada. A polícia vasculhou centenas de pistas em 2003. Ao longo dos anos, esse número cresceu para aproximadamente 1.800 pistas. No verão de 2004, as autoridades iniciaram uma nova busca na cidade, em um outro esforço para encontrar os restos mortais de Leanne. Mas nenhuma nova evidência surgiu. Nesse momento, eles já acreditavam que, infelizmente, a garotinha estava morta. Desde então, não houve mais buscas oficiais. Chegou a um ponto em que era muito difícil para mim, diz Kayleen. Era sempre uma montanha russa emocional. Então, os policiais pararam de nos contar sobre as pistas, a menos que fosse algo específico que precisassem verificar conosco. Kayleen diz que parou de receber atualizações consistentes na época em que a polícia estava investigando um residente da cidade chamado Matthew Curtis, de 24 anos. Matthew Curtis foi preso por posse de pornografia infantil em agosto de 2003 e foi interrogado várias vezes pela polícia. Os mandados de busca não resultaram em nenhuma evidência direta. Curtis foi encontrado sem vida em setembro de 2003, poucos dias antes de ser levado ao tribunal pelas acusações de pornografia. Foi considerado que ele tirou a própria vida. Houve muita especulação em cima disso, com alguns acreditando que Curtis foi assassinado e que seu corpo foi posicionado para parecer um suicídio. Atualmente, não há evidências para apoiar essa afirmação, então o caso foi encerrado como se ele tirou mesmo a própria vida. Kayleen e Christopher nunca foram considerados suspeitos e não foram obrigados a fazer nenhum teste do polígrafo. Mas Christopher estava tendo problemas domésticos com sua ex-esposa e até pediu uma ordem de restrição contra ela. Ele também afirmou que ela havia feito ameaças a Kayleen e a Leanne. Apesar dessa informação, as autoridades sentiram que os problemas anteriores de Christopher com sua ex-esposa não estavam relacionados de nenhuma forma com o desaparecimento de sua filha. Anos após o desaparecimento, Kayleen e Christopher se mudaram para tentar começar de novo, alegando que a cidade não parecia mais segura ou como um lar para eles. Os pais da garotinha disseram às autoridades que nas semanas que antecederam seu desaparecimento, Leanne estava se comportando de maneira estranha. Os pais contaram uma história muito estranha. Eles contaram que um dia chegaram em casa e viram que a Leanne estava brincando com uma caixa cheia de bonecas. Mas não foram eles que deram essas bonecas a ela. Então, eles acharam aquilo muito estranho da onde que a garotinha teria tirado essas bonecas, perguntaram a ela e ela apenas disse que foi uma velhinha que deu para ela essas bonecas. Uma semana antes do seu desaparecimento, Leanne fez a mala com todas as suas coisas favoritas e disse a seus pais que queria ir morar na casa de sua nova família. Eles também a encontraram dormindo em seu armário uma noite, alegando que monstros que estavam do lado de fora de sua janela pegassem. Os investigadores determinaram que não havia evidências que indicassem que alguém estivesse usando brinquedos para atrair a Leanne para longe de sua família. A informação foi descartada. Na época do desaparecimento dela, várias testemunhas se lembraram de ter visto um homem de 30 e poucos anos andando pela vizinhança. Ele foi descrito como tendo aproximadamente 1,78 de altura e cerca de 70 quilos. Ele supostamente tinha uma tatuagem de uma estrela ou um sol no seu braço direito. Esse homem não foi identificado. Na mesma época, testemunhas identificaram um Cadillac marrom e azul que era dirigido por um homem que parecia ter 20 ou 30 anos e era careca. Também houve relatos de uma picape marrom enferrujada de modelo antigo desconhecida, dirigida por um homem branco de cabelo preto enrolado. Nenhum desses homens foi identificado e ainda não está claro se algum deles tem algo a ver com o desaparecimento da garotinha. Um outro suspeito no caso foi Joseph Edward Dukan, que foi um criminoso sexual condenado e acusado de sequestrar duas crianças em Idaho. Quando as autoridades estavam examinando seu computador para um caso não relacionado, eles encontraram um documento criptografado que fazia referência ao desaparecimento de Leanne. Duncan também manteve um diário online em 2004. Ele escreveu nesse diário explicando que temia ser culpado pelo desaparecimento de Leanne Warner. Seu conhecimento da garotinha desaparecida de Minnesota levou a uma investigação sobre se ele tinha algo a ver com o desaparecimento dela. Porém, as autoridades não encontraram nada de concreto para colocá-lo em julgamento. Uma linha de tempo das atividades mais recentes de Duncan também revelou que ele não estava na área no momento do possível sequestro de Leanne. Ao olhar para o caso perto do fim de sua carreira como xerife, Lichman disse que há coisas que ele gostaria que tivessem sido feitas de outra maneira. No lado da investigação criminal, dado o número de pistas e as pessoas envolvidas, sim, há algumas coisas que faríamos de forma diferente se pudéssemos fazer de novo. Eu adoraria ter alguma solução para o caso, pela comunidade e pela família de Leanne. Ao relembrar como as coisas foram tratadas em resposta ao desaparecimento de sua filha em 2013, Kayleen disse acreditar que a polícia local fez o melhor que pôde naquela situação. Pelo que eu entendi, ninguém está preparado para algo assim, especialmente em uma cidade tão pequena. Em 2005, um grupo de policiais locais começou a se reunir para garantir que estariam preparados para a próxima vez que uma criança fosse sequestrada ou que desaparecesse. O grupo formou Child Abduction Response Team, conhecido pela sigla CART. A ideia por trás de um CART é a necessidade de uma equipe especializada. Vemos isso muito como equipes da SWAT ou equipes de resposta a emergências. Você treina equipes extensivamente para uma situação de refém ou um atirador ativo, por exemplo. Por que não faríamos o mesmo para um sequestro de criança? Os CART surgiram na Flórida após uma série de sequestros no início dos anos 2000. A aplicação da lei decidiu que uma abordagem melhor era necessária para implantar recursos para responder rapidamente a um sequestro. O programa foi então promovido em todo o país, resultando na criação de aproximadamente 300 CART nos Estados Unidos. Existem duas equipes CART em Minnesota agora. No ano passado, Kaylin voltou para a cidade de Stilson, depois de ficar ausente por aproximadamente 15 anos. Ela e o pai de Lian se divorciaram e ela decidiu voltar para a cidade. Kaylin diz que sente uma espécie de paz por estar perto de onde sua filha desapareceu. Ela diz que espera que um dia possa descobrir o que realmente aconteceu com sua filha. Se eu a visse hoje ou pudesse falar com ela, eu diria a ela o quanto eu a amo e que ela sempre será meu anjinho. Eu faria qualquer coisa no mundo para encontrá-la e compensar os últimos 19 anos que perdemos. Infelizmente, Kaylin faleceu em dezembro de 2022. A causa da morte não foi revelada. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês. Mais um caso envolvendo uma criança que desapareceu em um curto período de tempo, 15 minutos, talvez um pouquinho menos do que isso. E mais uma vez, uma criança sozinha na rua. A gente sabe que isso é muito perigoso. Já vimos vários casos aqui no canal que tem isso, né? Da criança estar caminhando sozinha na rua e é sequestrada, alguma coisa acontece. Então, é mais um caso não resolvido e que a gente espera que um dia tenha um ponto final, que o responsável por isso seja pego e cumpra a sua pena. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho